Eu acho muito perigoso porque aqui transita muita gente, as crianças, tem essa escola aqui, tem uma escola ali, tem a faixa de pedestre aqui, então é muito perigoso para as crianças, até para os adultos, fica bem aqui logo do lado. Na escola estudam crianças de 6 a 10 anos. Para ter acesso ao colégio, muitas precisam passar por aqui. O buraco fica bem ao lado da faixa de pedestres. Já caiu sim, veio hoje comentário que cai de criança várias vezes, vim no Curiá mesmo, ver o que tem embaixo. Apesar do tamanho do buraco, não há nenhuma sinalização aqui no local. E o tempo vai passando. Já são 8 anos, pedindo uma providência e nada é feito. Uma obra que foi abandonada, mas que certamente tem dono. Na minha gestão já se passaram 3 ou 4 administradores em Samambaia e nenhum deles tomou providência de ou tampar ou cercar essa área. Não sabemos quem é o dono, quem é o proprietário, quem é o verdadeiro responsável. O que a gente tem de que, independente de quem seja, o Estado tem que tomar alguma providência imediata. Outra preocupação é com o mosquito da dengue. Muita água parada está se acumulando por causa da chuva. Tem época aqui que está mais cheio, mosquito, então está muito perigoso mesmo. Porque normalmente o Estado toma uma providência quando acontece. Então a gente quer que tome antes que aconteça.